Pessoal, tá rolando aqui na Praça da Liberdade um evento de carnaval promovido pela UmBrasil. Vou ver como é que tá e falo pra vocês aqui há pouco. Cortesia, não dá. Cortesia? Obrigado. Tô entregando cortesia aqui na porta, ó. Legal. Cortesia pro evento. Do evento, parece que tem bastante gente aqui na Praça da Liberdade, ao lado do Palácio. Essa avenidazinha que tem aqui, ó. Deve ter umas, sei lá, umas 1500 pessoas. Então, parece que o evento é patrocinado aqui pela Cerveja Backe. Onde tem muita lojinha aqui vendendo cerveja. Onde tem muita lojinha. Onde tem muita lojinha. Onde tem muita lojinha. Onde tem muita lojinha, ou num Ranidazinha. Onde tem muita lojinha. Onde tem muita lojinha. A leitura, o Patrick, o Nicolás e o Randeirão A leitura, o Patrick, o Nicolás e o Randeirão